Como é que uma questão envolvendo produção de etanol pode aparecer para a gente? Se ele está falando de produção de etanol, o etanol é um composto orgânico. Então a primeira coisa que eu preciso saber é qual é a característica do etanol. Então saber a que função ele está associado. Se é etanol ou nomenclatura de um álcool, então já sei a estrutura dele. Então eu preciso saber as funções, características da função, nomenclatura. Depois, quais são as reações em que eu posso ter um processo de etanol? Eu posso ter, já tem um álcool, uma reação do tipo de esterificação. Então como é que é uma reação de esterificação? Eu posso partir de um álcool, no caso do etanol, aqui e fazer uma reação de oxidação. Então quais são os produtos que eu consigo ter na reação de oxidação de um álcool primário, que é o caso do etanol? Então saber que eu consigo formar um aldeído e um ácido carboxínico numa reação de oxidação. Numa reação de substituição, que tipo de substituinte eu posso estar usando? Se for uma reação de eliminação, então tendo uma desidratação, qual o composto que eu consigo formar? Então essas são algumas associações. Já que ele está falando de produção de etanol, a gente também tem a análise de solo. Então eu posso fazer a análise do pH. Se o pH desse solo está ácido básico ou neutro. Então saber a escala de pH. Eu preciso saber como se calcula o pH. Então algumas das associações, quais as substâncias eu posso usar para mexer no pH. Se o pH desse solo estiver muito ácido, o que eu posso fazer para mexer e alterar esse pH? Então a gente tem aí reação orgânica, nomenclatura de compostos orgânicos, características das funções orgânicas, estudo de pH do solo, características desse solo, se ele é ácido, se ele vai estar básico, se ele vai estar neutro. Como é que eu posso fazer o cálculo do pH e como eu posso alterar o pH desse solo? Essas são algumas dos tópicos que ele pode cobrar. Nessa questão, ele fala o seguinte. As pressões ambientais pela redução da emissão do gás estufa, somadas ao anseio pela diminuição da dependência do petróleo, fizeram os olhos do mundo se votarem para os combustíveis renováveis, principalmente para o etanol. Líderes na produção e no consumo de etanol, Brasil e Estados Unidos, produziram juntos cerca de 35 bilhões de litros do produto em 2006. Os Estados Unidos utilizam o milho como matéria-prima para a produção desse álcool, ao passo a que o Brasil utiliza a cana-de-açúcar. O quadro abaixo apresenta alguns dos índices relativos ao processo de obtenção do álcool nos dois países. E a gente tem esse quadro aqui fazendo um comparativo da produção quando a gente está usando a cana, no caso do Brasil, e o milho, no caso dos Estados Unidos. Se comparado para a utilização do milho como matéria-prima na obtenção do álcool, o uso da cana é... Então, eu estou fazendo um comparativo do milho frente à cana. Então, primeiro, a produção da cana é muito maior do que a do milho. Eu consigo, com a cana-de-açúcar, 8 mil litros de etanol por hectare. Já no milho, eu só tenho 3 mil litros por hectare. Então, produção maior na cana. O nosso gasto, gasto de energia, eu gasto muito mais energia para conseguir obter um litro de álcool no milho. Balanço energético, ele fala que é positivo na cana, sendo negativo no milho. E depois, custo da produção. É muito mais barato na cana ao milho e preço de venda, o preço de venda é maior no milho à cana. Então, esses são os comparativos que a gente tem. Analisando as opções, ele fala o seguinte, na letra A. A cana-de-açúcar é mais eficiente, pois a produtividade do cana avial é maior do que a do milharal, superando em mais que o dobro de litros a produção de álcool produzido por hectare. Então, é o que a gente tem aqui. Eu tenho 8 mil na cana, só 3 mil no milho. Então, eu tenho mais que o dobro. A cana é favorável frente ao milho, ela é mais eficiente nesse ponto. Dessa forma, gabarito letrado.